Com vocês, Forró Chicote, o melhor forró de Pernambuco, ao vivo. I see no reason for you to cry. We've been through this before in every time. In every season, God knows I've tried. So please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. I love you. Eu é demais, hoje admito e volto atrás. Venho aqui de viver do teu amor. Eu necessito. Não posso mais continuar sem ter. Teu carinho, teu calor É forte, é grande a minha dor. Volta pra mim, volta pra mim Eu sei, sei que errei, meu bem. Vem, vem, vem pro meu coração Que é teu, só teu, só teu. Não há prazer, não, não há um outro Alguém vivo a chorar E perguntar por que Eu não deixo mais A nova chance De ter vocês aqui Pra me fazer feliz. Teu carinho, teu carinho, teu calor É forte, é grande a minha, a minha dor Volta pra mim, volta pra mim Eu sei que errei, sei que errei, meu bem. Volta pra mim, volta pra mim Vem, vem pro meu coração Vem, vem pro meu coração Volta pra mim, volta pra mim Vem, vez pro meu coração Vai voltar pra mim Volta pra mim Eu sei Sei que errei Volta, volta, volta Volta pra mim Volta pra mim E vem Vem pro meu coração que é só teu E é só teu Só teu Com a seu amor Com a seu amor Com a seu amor Não tem pra ninguém Como Esse corte De seus olhos Na luz da manhã Sinto você perto Na chuva que cai Mas no instante Em que você me deixa Só Quero sentir teu conjunto a mim Você é pra mim Como a brisa que vem Que me abraça e me aquece Mas logo se vai Você tem que me mostrar Como esse local O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar explicação Pro seu modo de me amar Tente me entender Só você sabe me fazer feliz Meu viver é uma escuridão Sem você Já não sei o que fazer Você pode pensar Que eu não amo você Mas no fundo Você acredita em mim Você tem que me mostrar Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar explicação Sem achar explicação Pro seu modo de me amar Se eu vivo nessa indecisão A procurar Se eu vivo nessa indecisão Se eu vivo nessa indecisão Pro seu modo de me amar Como é seu amor O meu fim coladinho Como é seu amor Como é seu amor Jiu, diu, diu, diu Ai! Forró, chicote Eita! Forrózinho tembar Aimetrado Olha amor, não aguento mais viver assim Você tem que entender, veja bem Eu te amo mais assim não dá, já cansei de todas as chances Quando eu te conheci, você era só pra mim Eu te amo completo, você estava sempre perto Hoje tudo é diferente, sinto algo entre a gente Desconfio até de outro amor, fale logo por favor Viver assim não dá, chega de tanta indecisão Você tem que escolher, se sou eu quem você quer para viver Viver assim não dá, chega de tanta indecisão Você tem que escolher, se sou eu quem você quer para viver Olha amor, não aguento mais viver assim Você tem que entender, veja bem Eu te amo mais assim não dá, já cansei de todas as chances Quando eu te conheci, você era só pra mim Eu te tinha cor completo, você estava sempre perto Hoje tudo é diferente, sinto algo entre a gente Desconfio até de outro amor, se sou eu quem você quer para viver Viver assim não dá, chega de tanta indecisão Você tem que escolher, se sou eu quem você quer Você tem que escolher, se sou eu quem você quer Se essa noite é tapagosa, não para de balançar Passa a noite acordada, só pensando em forrosa Puxa ela pelo braço, vem correndo, vem pra cá E é na base do chicote que eu faço ela dançar Forró, chicote é bom, é gostoso pra dançar Nem levanta o chicote, a dona nem com as pernas amarradas Eu não paro de dançar Forró, chicote é bom, é gostoso pra dançar Nem levanta o chicote, a dona nem com as pernas amarradas Eu não paro de dançar Chicote, chicote, não tem que negócio Chicote, pra lá e pra cá Forró, chicote é como aquilo lá mesmo depois que a gente goza Ainda quer continuar Chicote, chicote, não tem que não goste Chicote, pra lá e pra cá Eu já me agulhei mesmo, agora não fiquei aí no avião Tem o chicote, a... A explosão do forró Pegamos, camo Ao vivo Forró, chicote é bom, é gostoso pra dançar Nem levanta o chicote, a dona nem com as pernas amarradas Eu não paro de dançar Forró, chicote é bom, é gostoso pra dançar Nem levanta o chicote, a dona nem com as pernas amarradas Eu não paro de dançar Chicote, chicote, não tem que negócio Chicote, pra lá e pra cá Forró, chicote é como aquilo lá mesmo depois que a gente goza Ainda quer continuar Chicote, chicote, não tem que não goste Chicote, pra lá e pra cá Eu já me agulhei mesmo, agora não fiquei aí no avião Chicote, chicote, não tem que não goste Chicote, pra lá e pra cá Forró, chicote é como aquilo lá mesmo depois que a gente goza Ainda quer continuar Chicote, chicote, não tem que não goste Chicote, pra lá e pra cá Eu já me agulhei mesmo, agora não fiquei aí no avião Vem, vem Deixa eu viver minha vida Deixe-me ao menos tentar Juntos estamos sozinhos Sempre perdidos Em sonhos sem ter as armas Sozinhos sempre com medo De sofrer Palavras Só por palavras Não são pra acreditar Só perdem mesmo pra poemas e canções No fundo são vazias Só criam fantasias Deixe que eu me arrependa Deixa eu falar Eu falar Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Felizes Sempre com medo Da solidão Chicote Mentiras são verdades Que a gente quer dizer Na realidade São a voz No coração Você testou Errada Pra nós é tudo Nada Deixe que eu me arrependa Deixe que eu me arrependa Deixe que eu falar Eu falar Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Com crises Sempre com medo Da solidão Deixe que eu me arrependa Deixe eu falar por falar Já nos estamos na vida Do nosso jeito felizes Do nosso jeito crise Sempre com medo Da solidão Deixe eu me exibir Alô Santa Rita da Paraíba Chicote tá na área E se derrubar É pênalti Canta com a gente vai Mais uma vez estou sozinho Chorando por você Mais uma vez esse vazio Não consigo te esquecer Tudo que fez o meu caminho Só me faz lembrar você Em cada rosa, cada espinho Cada momento de prazer Por que você não para logo de uma Vindo para de uma vez Com esse jogo onde nosso amor só sai perdendo Por que você insiste e não quer aceitar Essa voz que vem do fundo do seu coração Tem mais uma chance A nossa paixão Volta Volta Pois minha vida Anda perdida E não consegue mais ficar em paz Volta Fica comigo Pois não consigo mais viver sem teu amor Volta Volta Com esse jogo onde nosso amor só sai perdendo Porque você insiste e não quer aceitar Essa voz que vem do fundo do seu coração Tem mais uma chance a nossa paixão Volta, pois minha vida Anda perdida e não consegue mais ficar em paz Volta, fica comigo Pois não consigo mais viver sem teu amor Volta, pois minha vida Anda perdida e não consegue mais ficar em paz Volta, fica comigo Pois não consigo mais viver sem teu amor Joga as mãos lá no sangue Tudo que eu sempre quis foi tentar estar feliz contigo Eu juro que eu tentei Sempre que te vi chorar E eu ali a enxugar suas lágrimas Sempre te dei atenção Dei também meu coração e nada Vejo que foi tudo em vão Foi apenas ilusão e mais nada Na verdade, tudo eu fiz pra chamar sua atenção Só agora percebi Você feriu que você feriu meu coração E ainda vim dizer Isso tudo é tão normal Você me magoou Menino mal Você me magoou Não te quero mais Você me magoou Menino mal Menino mal Tudo que eu sempre quis Foi tentar estar feliz contigo E sempre que te fiz chorar E eu ali a enxergar seus lágrimas E na verdade, na verdade tudo eu fiz Pra chamar sua atenção Só agora percebi você feriu meu coração E ainda vem de ver que isso tudo é tão normal Você me magolou, menino mal Agora você já é, não, não Você me magolou, menino mal A mãozinha lá no seu pai Na verdade, tudo eu fiz pra chamar sua atenção Só agora percebi você feriu meu coração E ainda vem dizer que isso tudo é tão normal Você me magolou e a carinha de mal Você me magolou, não te quero mais Você me magolou, menino mal Me magolou e não dá mais Você me magolou, menino mal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que voz E vem chicotear Chicote Mulher só pressa se forboa Bonita e quente Que quando passar na rua Chama atenção da gente Já pressa se forboa Bonita e quente Quando passar na rua Chama atenção da gente Roda, FINULA, FETA, BRANCA, UFOR E se for Alfonpa Machuinho, tanto faz O que interessa é o tamanho do volume Da sua partida Breide também da partida de trás O que interessa é o tamanho do volume Da sua partida Breide também da partida de trás Mulher só pressa se forboa Bonita e quente Quando passar na rua Chama atenção da gente Já pressa se forboa Quente e quente Quando passar na rua Chama a atenção da gente Cabelo curto grande nem quero saber Mas o seu corpo tem o seu violão No seu short uma coxa tem que aparecer Só basta ver a boca quer parar Fica doidão No seu short uma coxa tem que aparecer Só basta ver a boca quer parar Fica doidão, mulher só pra essa se torboa Bonito quem? Quando passar na rua chama a atenção da gente Quando passar na rua chama a atenção da gente Ai quem me der? Uma dessas como está? Saber que ela tem vontade de me ter Me ter de noite, me ter de dia Me ter de lado pra ser sua companhia Me ter de noite, me ter de dia Me ter de lado pra ser sua companhia Oh, mercadoria gostosa Oh, bicha boa Mulher só pra essa se torboa, bonita e quente E quando passar na rua levanta o tesão da gente E quando passar na rua chama a atenção da gente Mulher tem gosto, trata a gente com carinho Não tem ciúmes, deixa o homem livre e sou Mas comida boa é a comida do vizinho E mulher boa mesmo é sempre a mulher dos outros Mas comida boa é a mulher dos outros E mulher boa mesmo é sempre a mulher dos outros Ai, boa Quem? Quando passar na rua chama a atenção da gente Mulher de creche Quando passar na rua chama a atenção da gente Ai quem me der? Uma dessas como está? Saber que ela tem vontade de me ter Me ter de noite, me ter de dia Me ter de lado pra ser sua companhia Me ter de noite, me ter de dia Me ter de lado pra ser sua companhia Eita terra boa é a morada nova E no capital do forró clube Melhor ainda Vice Forró ciclote Ao vivo Juro que um dia eu quis ser feliz com você Mas não sei por que motivo Nosso amor tão proibido assim se fez Não sei se a situação O coração falou mais alto Em todos os meus planos Em todos os meus sonhos você sempre estava Soiei com uma vida simples Só nós os amor O canto é a passarada E no fim da tarde é o mar Amor Meus sonhos não derem nada Ai como eu te desejei Amor Você me fez mulher E guardei tanto carinho Pensando em nossos mundos Sempre apaixonados Ai como eu te desejei Amor Você me fez mulher Hoje minha vida é só solidão Meus sonhos não derem nada Hoje minha vida é só solidão Meus sonhos não derem nada Chico de rar Chico de rar Davi ramalho Venha cá meu bichinho Mostra como é que toca o sabor Cabra reta Só podia ser chicote É Juro que um dia eu quis ser feliz Eu quis com você Mas não sei por que motivo Nosso amor tão proibido Assim se fez Não sei se a situação Ou o coração Que falou mais alto Em todos os meus planos Em todos os meus sonhos Você sempre estava Sonhei com uma vida Sonhei com uma vida simples São nós dos amor O canto é a passarada E no fim da tarde Amor Amor Meus sonhos não derem nada Ai como eu te desejei Amor Você me fez mulher E guardei tanto carinho Pensando em nossos mundos Sempre apaixonados Ai como eu te desejei Amor Você Você me fez mulher Hoje minha vida é só solidão Meus sonhos não derem nada Hoje minha vida é só solidão Meus sonhos não derem nada Hoje sem você é só solidão Meus sonhos não derem nada Hoje sem você é só solidão Hoje sem você é só solidão Meus sonhos não derem nada Doce pra lá Doce pra cá Assim Aí eu quero ver a galera do Cachoeiro balançando as mãozinhas comigo e cantando assim Sucesso ao vivo Chicote Garotinha, garotinha há muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha há muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, um bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha, garotinha vida Meu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Garotinha, garotinha vida E só me dá desprezo e eu te dou carinho Garotinha, garotinha vida Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha, garotinha vida Garotinha, garotinha há muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha há muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, um bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha, garotinha vida Meu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Venha garotinha linda Garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Venha garotinha linda Garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo E a galera do Cajueiro senta comigo assim ó Vem Garotinha linda Garotinha linda Meu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Como é que é? Garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Te dou carinho demais Garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem, vem, vem Garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Garotinha linda Meu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Venha garotinha linda Garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Venha garotinha linda Garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Eu vou Venha garotinha linda Garotinha linda Lembranças do amor Em nosso quarto Eu sinto seu perfume em nossa cama Abraço teu retrato Como é lindo o teu rosto Meu anjo preferido Só você acende a chama Sinto fogo no meu ser Pra dar lado a paixão O meu corpo acender Explodindo o coração É a fúria do amor É o gosto do prazer Essa fome que eu tenho de você Amor Toda noite eu procuro o teu colo Só me resta o cheiro do seu travesseiro Onde você está Amor Cada toque no teu corpo é uma loucura Sem você a minha vida é uma loucura Mas vou vivendo Em busca desse amor Tom, o chico aqui é a minha vida Branças do amor Em nosso quarto Eu sinto seu perfume em nossa cama Abraço teu retrato Como é lindo o teu rosto Como é lindo o teu rosto E o anjo preferido Só você acende a chama Sinto fogo no meu ser Pra dar lado a paixão O meu corpo acender Explodindo o coração É a fúria do amor É o gosto do prazer Essa fome que eu tenho de você Amor Toda noite eu procuro o teu colo Só me resta o cheiro do seu travesseiro Onde você está Amor Cada toque no teu corpo é uma loucura Sem você a minha vida é uma loucura Mas vou vivendo Vou vivendo Vou vivendo Em busca desse amor Toda noite eu procuro o teu colo Só me resta o cheiro do seu travesseiro Onde você está Amor Cada toque no teu corpo é uma tortura Sem você a minha vida é uma loucura Mas vou vivendo Vou vivendo Vou vivendo Em busca desse amor Te quero tanto Fica comigo Te amo tanto Fica comigo Menino estou carente Necessitando muito de você Eu preciso estar mais perto pra te ver A saudade me tortura E me faz sofrer Você não percebeu Você não percebeu O quanto é importante para mim Por favor, juros mal Eu sou assim Faço tudo pra estar Só com você Fico só na solidão Fico só na solidão Sem você no coração É um castigo Te quero tanto Fica comigo Não açúcar, meu amor Eu preciso de você Sempre ao meu lado Me amo tanto Fica comigo Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você A minha vida não tem mais sentido Vem, Lili, vem Eu quero é passar mal É, Léo? É? Então vem cá Cacatizão Vem, Lili, vem Vem, vem Vem Cheio de corte Talvez estou carente Necessitando muito de você Eu preciso estar mais perto pra te ver A saudade me tortura E me faz sofrer Você não percebeu O quanto é importante para mim Por favor, juros mal Eu sou assim Faço tudo pra estar Só com você Fico só na solidão Sem você no coração É um castigo Sem você não dá mais não Eu preciso e quero ter você comigo Te quero tanto Fica comigo Não açúcar, meu amor Eu preciso de você Sempre ao meu lado Te amo tanto Vem, Fica, Léo Vem, Fica comigo Se eu não tenho mais você A minha vida Não tem mais sentido Te quero tanto Fica comigo Não açúcar, meu amor Eu preciso de você Eu preciso de você Sempre ao meu lado Te amo tanto Fica comigo Fica comigo Fica comigo Se eu não tenho mais você A minha vida Não tem mais sentido Te quero, te amo Teu nome é que eu chamo Quanto mais te tenho Mais preciso te abraçar Me faz mais feliz Me dá teu calor Cada dia sou mais dependente desse amor A explosão do forró Fernando Cano pra vocês Ao vivo Diretamente da noção do forró Do meu recife Forró Forró Chicote A posse de tuas mãos Cobrindo meu corpo de prazer Entregue até perco a noção Do tempo a correr Só você me tem quando quiser A hora é que desejar Não consigo resistir ao teu olhar Me cubra com teu corpo Me entrega essa paixão Sinto que bate mais forte o teu coração O calor da tua boca em mim Fazer amor sem ter Hora certa pra acabar Me entrego pra você Te quero, te amo Teu nome é que eu chamo Quanto mais te tenho Mais preciso te abraçar Me faz mais feliz Me dá teu calor Cada dia sou mais dependente desse amor Ao rever do jornaz do mar e o fio Te quero, te amo Teu nome é que eu chamo Teu nome é que eu chamo Quanto mais te tenho Mais preciso te abraçar Me faz mais feliz Me dá teu calor Cada dia sou mais dependente desse amor Ao rever do jornaz do mar e o fio Teu nome é que eu chamo Quanto mais te amo Teu nome é que eu chamo Que eu chamo Que eu chamo Não consigo resistir ao teu olhar Me cubra com o teu corpo Me entrego essa paixão Sinto que bate uma só de teu coração O calor da tua boca em mim Fazer amor sem fé Hora certa pra acabar E eu quero ouvir só você, vai! Te quero Quero ouvir até o meu coração Quanto mais te tenho Mas eu preciso Então vem me fazer Me dá feliz Me dá esse amor E cada dia eu sou mais feliz E você me falou Te quero, te amo Teu nome é que eu chamo Quero ouvir até o meu coração Quero ouvir até o meu coração Quero ouvir até o meu coração Me faz feliz Me dá teu calor Cada dia eu sou mais dependente desse amor Cada dia eu sou mais dependente de vocês Essa é uma verdade da psicótica Todo mundo do Ceará Só basta um café De uma mulher bonequeira Com docinha e fogoceira Que é pra eu me sentir feliz Um contado no canote Tava um merda gemeteira Um cavalo bom e bravo E uma laçada centeira Sempre peguei Sempre peguei No meio das fraquejadas Não tem boi, não tem banhada Pra no chão me atirar Depois de tudo É mulher e cervejada E fico na puleiragem Até o sapato pulgar Right Não me falem Dos pesco Não me falem Na brincadeira How the world Já chegou Lê, 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 lê Só se o galo ficar louco De tanto cantar eu vou Pare que eu vou te mostrar A ser feliz todo dia A dançar com alegria Já em qualquer lugar Vem aprovar Do tempero brasileiro Que durante o ano inteiro Não se para de dançar Borró, é queim, seara, carimbó Remex, lá no Pará Na Bahia tem muito axé, fricote Pra balançar Na Paraíba, porque é danado Com o meu pé no mudo, é muito acatado Tem baião, tem chão, mas só vai ser bom Se tiver chicote Só vai ser bom Se tiver chicote Se tiver chicote De lá, pra aqui, daqui, pra lá Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote Em qualquer lugar O importante é chicote Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote De lá, pra aqui, daqui, pra lá Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote Em qualquer lugar O importante é chicote É isso que eu vou pôr rosa É isso que eu vou pôr rosa Vai, nossa, o pôr rosa Não se para de dançar Não se para de dançar Do oi a porta e ao chubir Chicote E lá no Piauí Um paranhão Forró Não pode Não vai parar E lá do sul Vem bandeirão Forró Regata Chimarrão Eu quero ver o Brasil inteiro Chicote Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote De lá, pra aqui, daqui, pra lá Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote Em qualquer lugar O importante é chicote Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote De lá, pra aqui, daqui, pra lá Só vai ser bom Se tiver chicote Eu vou pôr rosa Se tiver chicote Em qualquer lugar O importante é chicote Aos amantes do forró, de mulher e vaquejada Tá chegando a nova onda, tem gaúcho na parada Tem churrasco e chimacão, rapadura com rapada Tem forró com vameirão, balançando a pia ousada Tem gaúcho da fronteira, balcando o seu vameirão Tem escandar e usuveiro, fazendo animação Tem estradas do fobó, balcando o seu calorão Tem também forró chicote, conquistando o seu coração É ciclo pra lá, é ciclo pra cá E o salão pegando fogo e o fogo retornando daqui lá no vameirão É ciclo pra lá, é ciclo pra cá E o salão pegando fogo e o fogo retornando daqui lá no vameirão É ciclo pra lá, é ciclo pra cá E o salão pegando fogo e o fogo retornando daqui lá no vameirão É ciclo pra lá, é ciclo pra cá E o salão pegando fogo e o fogo retornando daqui lá no vameirão E o salão pegando fogo e o fogo retornando daqui lá no vameirão É ciclo pra lá, é ciclo pra lá, é ciclo pra lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.